Música Galera aí de São Paulo, percorrendo aí a trilha da Eubiose Galera super animada nesse domingo aqui Super animada! E a gente está percorrendo a trilha da Eubiose aqui O barulho da água já está bem presente A gente vai registrar aqui para você a chegada da cachoeira da Eubiose Olha que maravilha! Primeiro contato aí da galera Pessoal de São Paulo aí, super bacana É para a gente descer? Sim senhora Como a gente descer? Valeu, você registra aí O Roberto O nosso grande Pessoal chegando aí Aqui na cachoeira da Eubiose Essa manhã de domingo aqui Dia 23 de novembro Paraíso aí, bem-estar O que vocês acharam galera desse visual aí? Muito bonito, muito legal Galera aí de São Paulo Curtindo bem-estar aqui em Santo Amor das Letras Esse registro aí para você A queda da cachoeira da Eubiose Mostrar aqui Mostrar aqui Seguindo aqui a outras quedas maravilhosas E aqui é uma trilha A galera sobe a trilha aí, dá a volta E ela sai Sobre a parte de cima da cachoeira Registro aí Registro aí Águas límpidas Aqui em Santo Amor das Letras Pessoal aí de São Paulo Vou mostrar rapidinho aqui a trilha Recorrer aqui com a câmera ligada ainda Super rasinho aí Uma cachoeira excelente para criança Não tem perigo nenhum A gente vai registrar aqui A trilha Mostrar para você Que aqui em Santo Amor das Letras É tudo de bom A natureza preferiu se manifestar De forma abundante As pessoas que chegam aqui São beneficiadas Com esse aura mágico Esse aura da vida Essa energia Essa vitalidade Proporciona o bem-estar A renovação das energias Olha Abundante, né pessoal Mais água Me registra aí para você Aqui a vida Leis naturais Possibilidade de viver bem A natureza A galera toda lá embaixo Curtindo aí Bem-estar A qualidade A força A energia Você confere aí a galera Aqui na cachoeira Adeu Biot Água viva As montanhas Está tudo aí Você pode vir Curtir o bem-estar Na próxima excursão Acesse aí o site www.tvpiramide.com Confira as coberturas De vídeos Da cidade de Santo Amor das Letras Acesse a programação De excursões E venha para a próxima excursão Que a gente documenta Os passeios Você leva tudo em DVD E os vídeos Ficam publicados Na internet Para sempre A gente Ficam publicados A gente A gente A gente O que é isso? 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 A tvpiramide.com O que é isso? 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 O que é isso?